Bobum, bobum, pá, é nó... Aí, 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 essa ideia é rapidão, vou falar essa ideia rápido, ligeiro. Para de ficar tendo corte, tá ligado? Hoje eu quero falar de escola. Qual que é a sua lembrança da escola? Hã? Diretoria, minha também. Todo dia na diretoria, hein? Não tinha assunto. Diretora, não. Você nunca faz nada. Você sempre é o santo. Não tinha assunto. A única parte boa de ir pra diretoria, eu vou te falar qual que é, mano. A hora que nós tá indo pra diretoria, tio, nós vem passando no corredor, mano. Se as portas tá fechadas, decepção total, tristeza profunda. Mas se as portas tá abertas, nós já vem daquele jeitão, tio. Pá, nossa. Os caras olham pra nós e falam, ah lá, 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 lá. Ah lá, de novo o zika, parça. O cara é monstrão, vive na diretoria. Eu já passava assim, ó. E é isso mesmo. As meninas, ai, de novo. Já que arrumou, moio, moio, depois na conversa, no bagulho. Como que era? Nós era bobo, né? Pra mim, ser infrator tá ali na diretoria era um mérito, velho. Nossa, as coisas mudou, hein? Mas eu era louco naquela época lá. Eu ia pra diretoria e pá, eu era o zika da balada. Meu negócio era fundão. Eu não queria só participar da bagunça, eu queria ser o mentor da bagunça. Fundão era o meu lema. Eu ficava quieto, o pessoal formando dupla ali, eu ficava quietinho. Final, professor, eu fiquei sem dupla. Pode juntar com os meninos ali no fundo? Fazer dupla de três? Não, lá na frente comigo. Quantas vezes, tio? Eu era perseguido pelos professores, mano. Você não tá ligado. O professor demorava um minuto pra chegar na sala. Nós já começávamos. Quantas vezes eu falava, ô, 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 professor, não vem, tio. Ô, só passou um minuto. Ô, professor, não vem, tio. Rebelião no bagulho. Rebelião. Rebelião. Quantas vezes, mano? Vai reivindicar o quê? Nós nem sabíamos o que significava rebelião. Mas nós era louco. Tio não queria se rebelar contra o sistema. Desde pequeno nós era louco. Nós queria tumultuar porque o bagulho era loucura. Então, fora também os bilhetes. Nós já era marmanjo pro senhor que iria dar bilhete. Bilhete pra mãe. Quantas vezes nós ficava treinando a assinatura da mãe e do pai? Ah, vai falar que não? Diversas vezes. Que bem na excursão. Ia pra excursão, pro cinema, pro teatro. A professora sempre falava, do meu lado. Até no ônibus. Ei, querido. Do meu lado. Mano, eu fui perseguido, mano. Eu sofri bullying, mano, pros professores. Só pra vocês terem uma ideia, na quarta série, a professora chamou minha mãe lá. Mãe, cola. Minha mãe chegou. Cola na grade. Ó, seguinte. O seu filho, o queridinho, tá com problema. Vamos levar ele pra fazer eletro. Tá precisando fazer eletro. Cheguei lá, colocou um monte igual na minha cabeça e ficou... Tentando desvendar os mistérios do moleque. Aqui nós é cheio de mistério, tio. Não desvendaram nada. Não arrumou nada. Não, o moleque tá firmão. Botei pra escola. Do nada, eu tô ali bagunçando de novo na aula dela. Os eletro não virou nada. Ela virou e falou assim. Aí, vai tomar um arzinho, querido. Vai tomar uma água. Ninguém podia sair na aula dela. Pra mim, aquilo ali foi um mérito. Falei, ufa, demorou, tio. Saí daquele jeitão. Ela falou pra sala. Queridos, não ri dele não. Por favor. Aí explicou uma vibezinha lá pros moleques. Uma notícia lá. Eu voltei. Todo pá. Entrei na sala e ninguém olhou pra mim. Todo mundo copiando, prestando atenção. Tumultuei o parceiro meu. Eu cutuquei ele. Ele falou, peraí, peraí, fiote. Pá. E eu fiquei incomodado. É porque que ninguém ri de mim, tio. Passou uns dias ali. Falei, e aí, mano? Qual que é a fita? Aí, parça, eu sou sem maldade. Não posso rir de você, não. Por que, mano? Eu sou mal engraçado. Ô, mano. A professora falou, nem comenta com ninguém, tio. A professora falou que não é pra rir do cê, mano. Porque você é especial, fiote. Mano. Olha o que a professora falou, mano. Que era especial, mano. Que trairagem. Aí a professora, tira ação, hein. Falou que era especial, mano. Falei pro cara, ô. Eu não sou especial, mano. Para com isso. Ele falou, ela disse que você ia negar, mano. Cara, o cara vai se tratar, vai dar tudo certo. Falei, mano, para. Ô, demorou umas semanas pra mim provar que eu não era especial. Que eu era apenas retardado. Mas eu consegui provar. Os povo voltou da risada de nós, mano. Ah, fiote. Nós foi pra quinta série. Na hora que nós foi pra quinta série, nós já foi logo estudar de manhã. As mina começou a dançar. No intervalo, dançada a motinha. Hoje, nós acho que... Ah, as coisas tá feia. Meu, naquela época lá nós era tão sem noção, que a mina dançava. Dançada a motinha. Eu já virava e falava, pô, tô. Olha aí, mano. Mova o lugar, essa mina aí, tio. Hoje, as mina descem até o chão com nove anos. O bagulho tá afim. Mano, e os moleque da oitava? Um dia nós tá lá, virou os moleque da oitava, tio. Nós era da quinta, os moleque virou eu pra nós. Camiseta toda personalizada. Nome escrito aqui atrás. Os moleque da oitava eram os moleques zica, tio. Nós já ficamos olhando pros moleque. Os moleque fez duas perguntas e chegou até nós. E aí, firmeza, firmeza? Aí, truta, quem é Itamar? Galera, muitos não sabem. Meu nome é Itamar. Mano, pode rir, mas não comenta com ninguém, não. Por favor. Meu nome é Itamar. Quando eu tô no pião que eu tô tumultuando, a menina vira e fala, ai, nego, você é muito engraçado, né, tio? Qual o seu nome? Eu viro e falo, Itamar. Para, nego, é sério, seu nome. Você é muito palhaço. Vocês vão até no nome. Fala sério. Eu falo, tio, Itamar no bagulho. Meu, qual o nome dele? Ela pergunta pro outro nego. Nego, qual o nome dele? É sério, mano, é Itamar. O nome dele é Itamar. Nossa, meu, foi mal. Não é que Itamar é feio. É que isso é muito zoeiro. Eu não acredito. Pode rir do nome. Não ligo, não. Hoje eu amo o meu nome, tá ligado? Os caras falaram, ai, tio, você que é o Itamar? É eu mesmo. Ai, mano, a professora falou que você é o maior arteiro, mano. Eu falei, nossa, os caras vão sair me pegando. Vai fechar com a professora, tio. Eu virei e falei, ah, nós é meio arteiro, sim. E aí, moleque, é nóis? Mano, os caras pagou de simpático porque eu era arteiro. Rapaz, já comecei a andar com os caras, tio. Rapaz, aqui, eu já andava aqui nos corredores, tio. Arrumando briga todo dia. E as brigas daquela época? A briga, mano, nós era educado nas brigas. Era só aqui, tio. E aí, vacilão? Empurrava aqui no ombro, né? Dava uma relada no ombro. Falava, e aí, vacilão? Aí chegava e encostava o ombro bem pertinho. E aí, vacilão? Qual que é a fita, tio? Só. Ninguém relava ninguém. Era só o ombro e ficava aqui. Sempre tinha, mano, um cara otário que vinha lá de trás e fazia assim, ó. Vai! Vai! Você já trombava no cara, mano. O cara queria te arrebentar. Aí, tio, como que você faz pra se esquivar? Pequenininho, eu não aguentava um soco, magrelinho, zóiozinho, parecia o Cid dela do gelo. Não ia aguentar um tapa. A hora que eu trombava no cara, que o cara já ia sair me pegando e falava, peraí, fiote, me empurraram no bagulho. Peraí. Aí, quem me empurrou? Quem me empurrou? E já saía do pião, tio, ó. Quem me empurrou aí, ó. Basava. Quantas vezes? Mano, quer ver um bagulho embaçado naquelas tretas de antigamente? Era os primos dos moleques. Você tratava com o moleque da mesma idade que você. Aí, você dava um pavor. E aí, tio? Isso mesmo, no bagulho. O moleque falava. Aí, mano. Amanhã meu primo vai vir aqui e vai te pegar, mano. Você falava. Pode vir, no bagulho. Aí, o moleque ia embora. No outro dia, veio o seu melhor amigo. Aí, mano. Sem maldade. O primo daquele moleque vai vir aqui. O primo daquele moleque é louco. Ele é um marmanjo. Você é louco, tio? Eu tô com medo ou não? Você acha que eu vou amarelar? Por dentro, você falava. Nossa. Ó, travava. Não passava um agulho. Cortador de urros, ó. Travava no bagulho. Você já ficava preocupadão. O que você falava? A hora que der a saída, eu, ó. Vou vazar a milhão. Puf. Dava a saída. Bati o sinal, eu já vinha daquele jeitão, tio. A hora que eu chegava no portão, eu tinha quatro marmanjos com a roupa da outra escola. Aquela escola que é mais rica que a sua, tá ligado? Aquela escola mais pobre. Que os caras é tudo louco, tio. Você é louco. As meninas já tem tatuagem desde pequena na escola. Os caras tudo abarreto, daquele jeitão. A hora que eu vi os caras ali, tio. Os caras não sabiam que era eu, candidato. O que eu fazia? Saia do jeito que eu saia com aquela cara de tono assim, ó. Material na mão. Puf. Dava um minuto e saia o bundão. Alô, primo. Aquele boneco lá. Aquele boneco lá. A hora que eu via, tio. Olhava pra trás. Perna pra quem tem, filhote. Mano, parecia um papalégua. A milhão. Quero ver pegar, tio. Aqui é Zica Vírus no bagulho. Vai pegar eu na correria, tio. Mano. Outra fita é quando nós passou da fase da saída e começa aí na saída dos outros, né? Nós já passou da fase. Agora falou, vamos causar na saída, tio. Vamos lá na saída. Várias novinhas, tio. Vamos lá. Nós pegava, já pegava os trole. Nossa. Vinha a gangue. Poti, Barra Forte, Assupra, Croizinha, mano. Nós vinha daquele jeito, tio. As Aspen, Calói, no momento, roubava a cena. Nós parava tudo ali na frente das escolas. Mano, do jeito que nós parava. Barra Forte ali já, guidãozinho de titã. Manicota ali, manete de moto. Olha, daquele jeitão ali, tio. Rayação dupla, tio. Nossa, o bagulhão estralando. Os parça com o Araero. Croizinha com o tio Hard. Mano, nós vinha pra roubar a cena. Barra Forte, grafitada ali, tio. Capa corrente, para-lama. Até a fitinha do Brasil é uma raba no trole, tio. Que é nóis. O ruim é quando você rala pra roubar a cena com o seu trolinho. Aí o cara vai lá, mano. O cara mó desonesto. Pega a moto do pai emprestado. O cara vai vir com a moto do pai, sem carta. Ele vai roubar a cena. O cara que não tem carta, ele é mais infrator que você, tio. E o lance quando você é pequeno é ser mais infrator que todo mundo. Olha o cara vem com a moto do pai sem habilitação. As meninas falam. Nossa, ele é muito zica, velho. Aí você já ficou pra trás. Isso aí. E aí, galera? Se você curtiu o vídeo aí, deixa um like. Se inscreve no canal, vai estar vindo vídeo novo. Tamo junto. Esse aí foi sem corte. Desculpa que ficou meio longo, mas é nóis. Uou!